O Ministério Público tem atuado de maneira permanente com outros órgãos do Estado, como a Polícia Militar, Polícia Militar Ambiental, SIDASC, IPAMA e também com a sociedade civil organizada, principalmente ONGs. Há basicamente duas vertentes de atuação. Uma atuação preventiva, em que o Ministério Público auxilia projetos educacionais em escolas de municípios onde a farra do boi é mais... há uma ocorrência maior, para que se formem jovens mais conscientizados a respeito disso. E a parte preventiva, que o Ministério Público também não abre mão, de processar criminalmente os farristas.